Fala galera, beleza? Juno na Alice e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo que eu vou gravar mais um vídeozão top de rebaixada de Brasil, né galera? E é o seguinte, família, nesse vídeo de rebaixada de Brasil aqui, mano, vou mostrar pra vocês aqui, né mano, mais aquele vídeozão top da nossa série, mano, de top versões antigos do rebaixo Brasil, né mano, as vezes anteriores que a, tipo, a evolução do jogo aqui, né véi? E bom rapaziada, bom, dessa vez aqui, mano, eu trouxe outra versão aqui pra vocês aqui, né mano, essa aqui já é a terceira versão, eu tava dando uma olhada lá, rapaziada, tinha várias versões lá, né mano, mas acho que é tudo aí minha bosta, tá ligado? É só mudar algumas coisinhas simplesinhas, tá ligado? Que, tipo, atualização, tá ligado mano, mas acho que é isso aí, né véi? E bom, eu já peguei o chevetão aqui, família, ó, ai, já tava esquecendo pra vocês, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui o menu, né véi? Cadê? Olha? Olha? Hum, interessante. Entendi, entendi, vamos voltar pro menu lá, vamos mostrar os carros pra vocês aqui, né família? Bom, mano, ó, primeiro aqui era pra encontrar o chevetão, né mano, ó, o Unozinho, né véi? O Gol G2, a Saveirinha, o Palio, a Saveira, a Fiat Toro, o Alan de Rove, o Celta, o Amp, o Golf, o Amp, o Áudio, olha essa combosa, véi, a combosa antigamente era bem mais top, véi, olha isso aqui, véi, né? Olha o Antana, o Fusquinha, F-150, HB20, SW4 e o Chevetinho, né mano? Rapaziada, mano, o jogo era bem melhor antigamente, véi, cê é louco. E mano, eu nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês uma coisa exclusiva, né mano, que não tem nenhum jogo, mano, e eu boto fé que ninguém sabe disso aqui, né véi? Eu vou mostrar pra vocês, mano. E mano, se eu posso falar pra vocês, mano, que vocês vão ver se eu tiver um vídeo bem mais da hora, véi, ó. Olha o painelzinho do Chevetinho, mano, cê é louco, ele é brabo demais, véi. Vamo lá. Cê é louco, mano, ó. Vamo mostrar pra vocês um negócio aqui também, mano, que tem aqui, que é muito interessante mesmo, véi, que eu tenho certeza que vocês não sabiam, véi. Bora. A gente tá falando do Chevetinho aqui? Na verdade, isso aqui é o mesmo mapa do Rebaixo Brasil Clássico, né mano? Mas eu vou mostrar uns negócios pra vocês que antigamente, é... Que não tem nesse jogo do Rebaixo Brasil Clássico, né mano, ó. Olha, muito brabo, véi. Vamo mostrar até o meu oficino ali, mano, ó. E, mano, pra quem já percebeu, mano, pra quem já viu aí, já percebeu, né mano, uma coisa diferente, né, véi. Mano, olha isso aqui, família. Cê só vem aqui, né, véi. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, né, mano. Tem um câmbio, um câmbio bem aqui, né, véi. Pra quem já viu um chate de um carro, sabe como é que é, né, véi. Quem já viu também, tem um câmbiozinho bem aqui, ó. Oxa a cabeça do cara aqui, véi. Que bosta, hein. Mano, tem um câmbiozinho bem aqui, né, véi. E, mano, fica... Olha pra mão dele, olha a mão dele. Mano, antigamente a mão dele segurava no câmbio e passava a marcha, véi. Olha isso aqui. Olha. Muito brabo, véi. Nossa senhora. Olha. Olha, vai gastar a marcha, ó. Nossa, véi. Rapaziada, ele com toda essa seriedade de mundo, véi. Era melhor assim, véi. Cê é louco, mano. Olha isso. Era muito brabo, véi. E, mano, eu sinto que a jogabilidade mesmo é melhor, hein, véi. Vamos encostar aqui na oficina aqui, ó. Deixa eu encostar aqui na oficina aqui. Aí, filhote. Vamos dar uma arrumada aqui no nosso chavete, né, véi. Ó, acho que nessa época já tinha mais opções, né, mano, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui na suspensão. Vamos deixar aqui do mesmo jeito. Ah, não. Olha o que ele ficou. Galera, mano, olha isso aqui, véi. Olha isso aqui. Fica ouvindo. Peraí. Ó. Você não gosta do carro todo rebaixado? Nossa senhora, cagou na cabeça, véi. Mano, o cara falava antigamente, parceiro. Olha isso aqui. Meu amigo. Olha. Obrigado, 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 obrigado. Sei que cê me amou. Olha, mano, isso aqui era muito zica, véi. Ô, Sebi, mano. Essa roda com essa cor tá muito top. É verdade, 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 verdade. Olha o somzinho que tinha aqui, cadê o som? É, tem som aqui, não. O som do seu carro nessa cor vai chamar muito a atenção. A marca tem que colocar a porra do som, cara, né? Como é que eu faço assim? Aqui, filhote, ó. As rodinhas vão chegar a meio dia, dá quatro gasóis. Olha esses rodão brabo, véi. Deixa eu ver se tem as rodas aqui. Olha, mano. Nossa, esses rodão aqui eram brabo demais, véi. Olha isso aqui. Nossa. Era muito brabo. Eu vou tirar esse carro com essa roda. Tá muito top. Caramba, tá top. É você, cara. Aqui falando com nós. Mano, era muito brabo o jogo antigamente, véi. Cê é louco? O personagem também era diferente. Tá, só isso aqui, mano. Rapaziada, mano. Cagava na cabeça. Cagava na cabeça, hein, véi. Olha isso aqui. Meu Deus, era muito brabo. Olha isso aqui. Nossa, família. Mano, o jogo era da hora antigamente, hein, família? Mano. Pô, sério, sério. Ô, fala pra vocês. Sério deu uma cagadinha com o jogo aí, véi. Cê é louco. Eles tiram umas coisinhas. As coisinhas mínimas, mano. Que era da hora, hein, véi. Eles tiram umas coisinhas. E, mano, eu acho que tem versão antiga pra o Carlos e baixou lá também, véi. Se tiver, mano, eu vou trazer pra vocês, véi. A mãe tem um driftzinho aqui, né, véi? Deixa eu ver então. Vai. Puxou o filhão de mão. Brincou. Peraí, não. Ele tá no frio, não. Tá, véi, ó. Nossa, eu já dou. Aí, filhote. Agora cagou na cabeça, hein. Agora eu vou fazer um driftzinho em pique, hein, véi. Cê é louco, ó. Cheguei aqui no curvão. Show o filhão de mão. É, mano. É, mano. O carro aqui faz drift que passa em 4x4, né, véi. Então, família, mano. Esse é o vídeo aí, né, véi. Mano, a época antiga, tá ligado, mano. A versão antiga do Baixo Brasil, né, mano. O Baixo Brasil já foi assim. Ô, mano. Esse carro parece que tem um kit. Agora a gente com o bicho vira, mano. Cê é louco, hein, mano. Olha o bicho vira pra cá. Olha isso aqui, mano. Nossa, velho. Esse aqui do Baixo Brasil seria uma delicinha, véi, ó. O carro vira pra caramba, mano. Cê é louco, hein, véi. Nossa senhora. Negócio, ele tá nervoso, hein, véi. Então, família, mano. Se você gostou do vídeozão aqui, né, mano. Já vai deixando seu likezão aí, né, mano. Se vocês quiserem apoiar mais. Que eu trago mais versões, né, mano. Do Baixo Brasil, mano. E, galera, na próxima. No próximo vídeo de versões do Baixo Brasil antiga, mano. O mapa já vai mudar. E o mapa, mano, vai ser... Vai ser aquele mapa do Baixo Brasil de jogos. Mas bem diferente também. Vai ser bem diferente também. Com poucas coisas. Vai ser um negócio muito duro mesmo. Mas vai ser muito duro mesmo, véi. Bem, então, final aí, né, mano. Deixando seu like e ativando a notificação. Fica a sua filha, tá assistindo todo o meu dia. Ou quase nesse canal, né. Que você me passa também na minha rede. Se você tá na edição do vídeo, eu passo o teste lá. Valeu. É nóis e fui. Tchau, tchau.